Você chegou a receber sondagem do Ceará? Porque a gente escutava muito... Ninguém é obrigado a responder, como diz o advogado, você tem o direito de permanecer calado. Mas eu não podia deixar de te perguntar isso. Mas sabe por que, Ciel? Porque houve um clamor da torcida, né? Questionando, rapaz, eu acho que dá pro Ciel vir ajudar o Ceará e tal. E você tem uma identificação, assim, passou por lá também. Tem que responder? Tem. A gente teve uma conversa, mano. A gente teve uma conversa, né? Até no penúltimo dia, estava 99%. Só que mudou de repente, assim, e eles fecharam com o Nicolas, né? Sim, sim. E eu entreguei na mão do seu Jesus Cristo. E é por isso que eu estava esperando o ferroviário, né? O ferroviário estava me esperando se ia ficar ou não. Então, não deu certo e eu entreguei na mão do seu Jesus Cristo. E eu digo, não, vou ficar por aqui mesmo. Porque teve outras propostas de outros clubes e eu não quis sair. Eu quis ficar no ferroviário. Porque eu dei a palavra pra eles, né? Falando de propostas, Ciel, teve, assim, já que a gente tá entrando nessa Ceará já. Eu tinha preparado essa pra depois, né? Mas a gente já falou de proposta. Essa do Ceará é uma grande, acho que é uma grande surpresa. Mas o próprio, acho que o próprio ferroviário, né? O próprio presidente do Ferroviário falou do Grêmio, né? Foi, foi, foi. O Renato Gaúcho conversou comigo. Primeiro que ele conversou comigo, teve uma conversa. Só que teve um negócio lá que eu não sei o que foi que aconteceu. Mas Jesus sabe todas as coisas. Teve um empresário que entraram em contato com os caras e botaram um jogador que foi, se eu não me engano, foi o artilheiro do catarinense. Menino de 20 e 20, eu fui 21 anos. Aí falou, rapaz, vamos dar uma oportunidade pro menino, porque vai investir num garoto aqui, de que você trazer o Ciel, que já tá com 40, 41 anos já. Aí os caras, vamos apostar aqui, fizeram isso, né? Mas o Renato ficou triste só, poxa, né? Ele conversou com o meu empresário todo, ele ficou muito triste com isso. Ele chegou a falar com você mesmo, senhor? Depois do jogo do Grêmio e o Ferroviário, ele conversou, depois do jogo, ele começou com ele. Você trabalhou com o Renato no Fluminense? Não, não, eu joguei contra ele pelo Tom Bense. Sim. Quando terminou o jogo, eu saí do jogo, eu saí do jogo, quando eu fui pra San Anci, ele me chamou e falou assim, ó, eu tiro o chapéu pra você, parabéns o que você tá fazendo pelo futebol. Pela sua idade, você correndo e jogando numa intensidade dessa, pela sua idade. Quem sabe? Pronto, foi isso que ele falou pra mim. Aí quando foi no jogo que foi óbvio, eu joguei contra ele, ele foi e falou, olha, eu vou trazer você pra cá. Pronto, foi isso que ele falou pra mim. E no outro dia, os caras entraram em contato comigo e conversaram tudo. Ele, se prepara que você vai vir. Aí quando foi, depois ele não falou mais nada e aconteceu isso. Aí quando foi, essa semana que passou, o presidente deu entrevista do Grêmio. O cara mandou pra mim tudo que se encaixava com o meu nome. Aí ele mandou pra mim. A característica. Porque vai abrir agora a janela, né? Papo com futebolês. Oferecimento. Overbets.com Apostas a partir de um real. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo passo a passo com você. Oi. Obrigado.